Bom dia, minha gente! Bom dia, minha gente! Tá meio escuro aqui, eu esqueci de acender essa luz. Você quer vir aí, Adriana? Dá um toque, você não vai aparecer lendo. Dá um toque aí, acena. Ah, clareou! Maravilha! Minha esposa fez clarear uma luz aqui, em cima da minha cabeça. Mas, hoje é dia 31 de dezembro de 2019. Em dezembro do ano passado, eu escrevi um artigo e gravei vídeo. Márcia Silva. Ei, Márcia Silva está chegando, hein, Márcia? Lá de Pacaembu, não é, Márcia? Fez aniversário ontem, cumprimentei você. Edson Rosa também está. Mas eu não vou falar muito aqui, não, porque eu estou comentando aqui o assunto. Eu escrevi em dezembro do ano passado, dia 7 de dezembro de 2018. Eu escrevi, 7 de dezembro de 2018. Eu escrevi falando aqui das mudanças. Meu oitavo ano, nove. E eu escrevi, dia 7 de dezembro do ano passado, o seguinte. Se eu estiver vivo no início do ano de 2019, estarei entrando no meu oitavo ano nove. Pois é, estava vivo e estou vivo até o fim do ano. Muito bem. Mudanças radicais em minha vida sempre aconteceram no ano nove. Mudanças radicais em minha vida sempre aconteceram no ano nove. Eu não vou ler tudo porque vai gastar muito tempo. Mas, mas é o seguinte. Vou só dizer uma coisa, umas poucas coisas aqui. Depois vou colocar o link. Tem link para texto, link para vídeo sobre este assunto. Meu oitavo ano nove, que é este 2019. Mas, meu primeiro ano nove foi em 1949. Porque eu nasci em 1943. E eu escrevi o que aconteceu em 1949. Foi na Bahia, estava na Bahia. Em 1959 foi meu segundo ano nove. Eu estava no Espírito Santo já vindo para São Paulo. Foi o ano que eu saí do Espírito Santo e vim para São Paulo. Em 1959. 1969 foi o ano que eu em São Paulo também passei por uma grande moradia. mudança. Porque eu deixei aquele meu sistema de vida, meu emprego do dia todo, para arranjar o emprego só de meio-dia, para entrar para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde comecei o meu curso de teologia em 1969. 1979, eu já estava no Mato Grosso do Sul. Começou com o Mato Grosso e depois foi mudado para criar o estado do Mato Grosso do Sul. Estava em Ponta Borã em 1979. Há um ano também. Escrevo aí, está escrito. Depois, quem quiser ler, vou deixar o link. O que aconteceu em 79? 89, eu já estava em São Paulo, na Igreja Batista do Bairro do Limão. E foi um ano de mudança também, porque eu recebi o convite para voltar para o Mato Grosso do Sul, para Dourados. Fui para Dourados em 89, para ser reitor do Seminário Batista em Dourados. 89, 99, eu já estava outra vez em São Paulo, como pastor da Igreja Batista do Bairro do Belém. Deixei o pastorado no fim de 99. 99, muito bem. 2009, eu estava em Flórida Paulista. Já no meu nono ano de pastorado em Flórida Paulista. E aconteceu também uma grande mudança. Minha vida foi o ano em que eu me casei com a irmã Adriana. Foi o ano do nosso casamento em 2009. E 2019, que é o meu oitavo ano novo, estou aqui em Votorantim. Depois de passar também por Tapiraí, desde 2010 até 2019. E neste mês de dezembro, nós mudamos aqui para Votorantim. Então, mas no artigo que eu escrevi e no vídeo que gravei sobre este assunto, tem mais. Você pode ver. Vou deixar os links aí abaixo para você ler, para você ver, se quiser. Mas é isso aqui. Estou completando o meu oitavo ano nove. É o último dia do meu oitavo ano nove. Hoje é 31 de dezembro de... 10 horas e 15 minutos. Vamos ver como está o céu de... Olha o céu de Votorantim aí. Como está as 10 horas e 14 minutos do dia 31 de dezembro de 2019. Então, é isso aí, meu povo. O meu oitavo ano nove está terminando. E aqui estamos nós. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus. Vamos deixar os links aí para você ver, se quiser ver mais sobre isso aí. Tá bom? Louvado seja Deus.